Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã. Nós estamos quase que concluindo nossas meditações nesse mês de junho, do qual nós honramos de forma muito mais profunda ao coração de Jesus, por meio deste livro do qual a comunidade Héssede nos ajudou a meditar e está nos ajudando a aprofundar a espiritualidade do coração de Jesus. Eu sou o Padre Fábio, sou da Arquidiocese da Paraíba, sou de João Pessoa, e todos os domingos estou aqui com você para meditar este livro Eis o coração que tanto amou os homens, que é uma coletânea de meditações de Santo Afonso Maria de Ligório, e tantas outras orações das quais atribuímos ao coração de Jesus. Para mim, uma alegria, desde o primeiro momento que fui convidado pelas irmãs Héssede a participar com você todo domingo, para mim é uma alegria estar aqui com vocês meditando, sobretudo o coração de Jesus, a quem também eu sou tão devoto. E fizemos algumas meditações. Lembro que nós fizemos uma primeira meditação, foi aquela do coração de Jesus indo ao Egito, quando criança, por José e Maria. Depois fizemos a meditação de Jesus no Getsemane, e depois a meditação última foi no Golgotha. E vou me despedindo, de certa forma, de vocês por este mês, claro, com o mês de junho, do coração de Jesus, fazendo essa última audiência com vocês, que é nesse 28º dia, cuja meditação é a Santa Mesa, o coração de Jesus e a mesa. Aproximemos-nos da Santa Mesa, ali acharemos o coração de Jesus desejoso de se unir estreitamente a nós. É essa a meditação que iremos fazer. Eu convido você, junto comigo, primeiramente a pedir as luzes do Espírito Santo, para que tenhamos o coração aberto, ouvindo-nos atentos, para escutar aquilo que Jesus quer nos falar hoje. Vamos rezar, invocando o Espírito Santo. Vim, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor, e enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo, nosso Senhor. Amém. Pois bem, caros irmãos e irmãs, vamos dar continuidade à meditação, tão profunda e tão rica, deste livro, que eu tenho certeza que você já adquiriu, se não adquiriu, procure, e procure não somente adquiri-lo, mas também de divulgá-lo. Hoje há uma conexão, não é propriamente dita, do coração de Jesus em uma mesa. Há uma ejaculatória, todas as vezes que eu celebro a missa, eu gosto muito de rezá-la, quando eu estou com a hóstia consagrada, está lá no capítulo 6 de João, e diz, quem come a minha carne, e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Que maravilha, minha gente, entender que é Jesus que fala, portanto, estas palavras para nós. Quem come a minha carne, e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim, a gente entende, que aquele que comunga, de Jesus, assim aquele que comunga, está verdadeiramente em Jesus, e Jesus nele. Há uma fusão, portanto, há um escondimento nosso em Jesus. Eu estou nele, e ele está em mim. Jesus está no meu coração, e meu coração está no coração de Jesus. Na homilia que eu fiz, por ocasião do início do Tríduo Pascal, esse ano para a minha paróquia, eu pregava justamente sobre a relação da mesa e do coração de Jesus. E seria impossível, para aquele do qual a tradição atribui, ser João, o discípulo amado, ter encostado o ouvido no coração de Jesus, se não fosse o seu ato primeiro, de encostar o seu coração na mesa. E eu queria que vocês entendessem, essa relação que existe, estreita desta mesa, com o coração de Jesus. É verdade de que ao instituir a Eucaristia, primeiramente, a instituição da Eucaristia nasce de um desejo ardente de Jesus. E aí começamos a imaginar de que qual é o motivo do qual Jesus deseja ardentemente aquela mesa. É para que, aproximando o nosso coração dela, automaticamente tenhamos o nosso ouvido no seu coração. É um coração que se põe na mesa e um ouvido que se aproxima, portanto, do coração de Jesus, para escutá-lo. Como dizia aqui, o nosso livro, São Cirilo, de Alexandria, que dizia, é essa união, Jesus está no meu coração, como o meu coração está no coração de Jesus. E São Cirilo dizia, da mesma sorte que dois pedaços de cera derretidos se unem, assim aquele que comunga torna-se a mesma coisa com Jesus. O porquê Jesus deseja ardentemente é aquela mesa para que vivamos, ainda mais intensamente, essa intimidade com Ele. Essa intimidade que nasce, portanto, do amor, que gera a união. Que gera a união. É tanto que São Tomás de Aquino e outros padres da igreja, seja na patrística, seja na escolástica, nos ajudam a entender que a Eucaristia é sacramento de amor. Por isso é sacramento de união. Eu, em algumas palestras, chego a dizer, quando eu vou fazer algumas audiências, alguns momentos de colocação, eu chego a dizer, olha, precisamos assegurar que o nosso coração esteja em tesouros que o demônio não possa roubar. Que vazio não será para uma pessoa colocar o seu coração em tesouros que o demônio pode roubar. Pois bem, essa mesa, portanto, assegura é tanto assim o nosso coração em Deus. É tanto assim que na hora da missa o sacerdote diz corações ao alto. E a nossa resposta é nosso coração está em Deus. É ali, é o único local onde podemos colocar o nosso coração e de não sermos assaltados pelo demônio. É verdade que se aquela mesa favorece, portanto, essa intimidade de amor e união, é para que no escondimento em Jesus comecemos a perceber, a partir da experiência daquela mesa e a partir da experiência da intimidade com Jesus, uma coisa que muitos de nós deixamos a desejar. é fazer estender aquele culto eucarístico, é fazer estender a Santa Missa e toda a beleza que ela tem naquela realidade após a Santa Missa. Ou seja, que horror seria vermos o perfume do incenso, a beleza do incenso, se depois daquela eucaristia a minha vida não fosse um incenso agradável na vida das pessoas. Que horror ver um altar cheio de candelabres tão belos e com tantas luzes e não perceber que após aquela missa, a experiência com aquela mesa, a experiência do meu ouvido ao coração de Jesus, não me torne também essa pessoa iluminadora, iluminante, de realidades escuras, de realidades repletas de sombras. Ou seja, o nosso fundimento em Jesus precisa gerar, caros irmãos e irmãs, um olhar sobre nós e aperceber as marcas da Eucaristia em nós. O que é que o apóstolo nos diz então, meus irmãos, vós sois hóstias vivas? É nessa experiência de intimidade e escondimento em Jesus, de termos a nossa vida assegurada na intimidade com Deus a partir daquela mesa, que começamos a perceber que ao terminar, entre aspas, porque na verdade não há nenhuma bênção final, há uma bênção de envio para que toda aquela realidade de experiência de intimidade com Deus seja agora comunicada naquelas outras realidades após a Eucaristia que nós iremos frequentar, de pessoas que iremos encontrar. Na experiência de escondimento e de intimidade dessa mesa, ao pôr o meu coração nela e o meu ouvido no coração de Jesus, esta fusão do qual São Cirilo de Alexandria fala, desses dois pedaços de cera que se misturam, precisa fazer com que essa hóstia viva seja cada vez mais visível em nós. não é isso que Paulo Apóstolo dizia, trago na minha carne as marcas de Cristo. O que é que Paulo dizia? Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. A experiência nossa de intimidade com Deus precisa fazer com que haja um escondimento nosso, um escondimento nosso em Jesus. No nosso texto, no nosso livro, tem uma frase muito bonita e eu dizia, o efeito principal do amor é produzido pela união. E diz, o coração amante de Jesus, porque desejou ardentemente essa mesa, a mesa que atrai o nosso coração, atrai, portanto, aqueles que sentem fome de Deus, para depois vermos o homem não mais debruçado sobre um arbusto como no Éden, mas debruçado agora em Deus. Ao escutar o coração de Jesus, que os nossos movimentos, que o ritmo da nossa vida seja ritmificado pela melodia do coração de Jesus, pelos batimentos do seu coração. É ver-nos hóstias vivas, é perceber as marcas de Cristo em nós, é colocar o nosso ouvido no coração de Jesus e perceber quais são os ritmos do coração de Jesus e amoldar o nosso ao dele. Pois bem, o coração amante de Jesus quis o quê? Instituir a Santa Comunhão por um motivo, para unir as nossas almas de maneira mais íntima. Eis o grande desejo de Jesus, dessa fusão, dessa união, portanto, com ele. Na Eucaristia, não somente temos acesso a esta mesa da qual o Senhor nos alimentará dele próprio, mas temos acesso ao seu coração e temos acesso a partir dessa experiência de intimidade, a ver-nos transformados, hóstias vivas, a percebermos as marcas desse coração de Jesus em nós, e perceber as marcas do coração de Jesus na nossa vida. É bonito ver, este fogo que consome o coração de Jesus e perceber que nessa intimidade do coração de Jesus, nessa intimidade da qual esta mesa, portanto, nos oferece, nosso coração também é todo abrasado. Por isso, caros irmãos e irmãs, de que a Santa Missa precisa ser uma realidade que, se possível, seja frequente, diária, para nós. A cada vez que participamos da missa, asseguramos que a nossa vida, o nosso coração está em Deus. Quantas almas não se sentirão inflamadas à medida em que me aproximarei delas, trazendo em mim as marcas da hóstia consagrada, as virtudes da hóstia consagrada, tornando-me, portanto, também partido, oferecido, entregue aos outros. Percebemos o milagre da Eucaristia na nossa vida, os efeitos da Eucaristia. É claro que, para que esses efeitos se reproduzam em nós, é preciso disposição. E um belo caminho para disposição de acolher os efeitos da Eucaristia é a Santa Confissão, a mortificação, a nossa oração diária. Rende-nos, portanto, dispostos a acolher todos os efeitos da Eucaristia a pontos que, nessa fusão de ceras do meu coração com o coração de Jesus, perceber Jesus em mim, Jesus no meu olhar, Jesus no meu sorriso, Jesus. É essa extensão que precisamos fazer. Eu não posso somente ter um ato de piedade naqueles minutos em que estou celebrando a Eucaristia. Essa piedade precisa ser estendida na responsabilidade que eu preciso ter, claro, na minha vida, de estender a presença de Jesus Eucarístico na minha vida. Ao partir do pão, reconheço Jesus, mas reconheço que, ao recebê-lo, Jesus projete-se na minha existência, na minha história. É por isso, caros irmãos e irmãs, que hoje meditamos este tema. Ali, acharemos o coração aproximando-nos da Santa Mesa e a Santa Mesa que nós falamos é o altar. É santa porque é Cristo. Havia até um letreiro antigamente que se colocava nos altares Ara Cristus Estes para dizer para as pessoas que Cristo é o altar. e sendo ele altar é por isso que ela é chamada de santa. E santa por quê? Porque aproxima o nosso coração. Santa por quê? Porque nos conduz às coisas santas, nos oferece às coisas santas. Ali acharemos o quê? O coração de Jesus desejoso de se unir estreitamente a nós. Como nós já sabemos, essa semana nós, a quinta-feira após a solenidade do coração de Jesus, celebramos o coração eucarístico de Jesus. O que é que nós encontramos nessa mesa? Um coração eucarístico. como que uma fusão das duas solenidades de Corpus Christi e do coração de Jesus, celebramos, mediante os formulários do missal redentorista, celebramos o coração eucarístico de Jesus. Que bonito! Que bonito que esse coração eucarístico, uma vez tendo a possibilidade de ser recepcionado na nossa vida, nos ajuda, portanto, a começar a projetar as virtudes e as graças. E aquilo que é este coração eucarístico, que é Jesus em todo o nosso ser, em toda a nossa existência. Vamos, caros irmãos e irmãs, vamos pedir a Jesus, este um só coração. Quando a mesa atrai o nosso coração para colocar o nosso ouvido no coração de Jesus, é para depois ter o nosso coração fundido com ele. Um só coração e uma só alma. Uma só alma. Vamos pedir, continuando, portanto, o nosso texto, a prática, é, cada vez que você for comungar, diga assim, ó Maria, minha mãe, dai-me vosso terno filho como outrora o destes aos pastores e aos magos. Quisera ter vosso coração para o amar? Diz ele que sou o vosso servo dedicado e ele me unirá mais estreitamente a seu divino coração. E aqui, meus irmãos, que esse desejo de que Nossa Senhora nos dê Jesus como ela deu aos pastores e aos magos, desejar amar a Jesus, de nos colocar por inteiros, abandonados nele, são os elementos daquilo que tantas almas podem fazer a todo instante e a cada momento que quiserem, que é a comunhão espiritual. Seja naquela sacramental, de uma intimidade estreita, forte, alicerçada na comunhão, seja nas comunhões também espirituais que podemos fazer nas nossas momentos de desilusão, momento de tristeza, nos momentos de alegria, nos nossos momentos de oração, acolher, portanto, e desejar ardentemente receber Jesus com toda piedade e intimidade. E olhar para Nossa Senhora e dizer, como outrora a Senhora mostrou Jesus a pastores e a magos, mostre-nos também, Nossa Senhora, o coração de Jesus para que possamos amá-lo. Que bonito, uma comunhão espiritual pautada no desejo de receber. Para algumas almas até vos digo que o Senhor dá alguns privilégios naquele momento até sentir o sabor da Eucaristia na boca. Mas mesmo que não venhamos a sentir o nosso desejo ardente de querer viver essa intimidade com Jesus, nos bastará para termos os efeitos também das graças que Deus pode dispensar por esta salutar forma de comunhão. Por isso que eu convido você a rezar com o Padre mediante aquele último ponto de nossa meditação, afetos e súplicas. Rezemos, irmãos. Verdadeiro e único amigo de minha alma, ó meu Jesus, que mais podias fazer para ser desamado de mim? Não vos contentastes de morrer para mim. Quisestes ainda, instituíste augusto o sacramento para vos dar-lhes todo a mim e deste modo vos unir intimamente, coração com coração. Há uma criatura tão desprezível e ingrata como eu. Ainda mais, vós mesmos me convidais a vos receber ardentemente o desejais. Ó imenso amor, amor incompreensível, amor infinito, um Deus quer se dar a mim. Tu, minha alma, creis este prodígio de amor e que fazes? Que dizes? Ó Deus, ó Deus, ó amabilidade infinita, único objeto digno do amor de todas as criaturas. Eu vos amo de todo o meu coração e vos amo mais que a mim mesmo, mais que a minha vida. Ó quem me dera vos ver amado de todo o mundo. Oxalá pudesses vos fazer amar de todos os corações quanto o mereceis. Eu vos amo, ó Deus, infinitamente amado. E uno o amor de meu pobre coração ao amor dos serafins, ao amor do coração de Maria, ao amor do coração de Jesus, vosso Filho amatíssimo. de sorte que eu vos amo, ó bondade infinita, com o amor que abraza os santos, a Maria e a Jesus. Eu vos amo unicamente porque mereceis ser amado e para vos agradar. Saí do meu coração a fetos que não sois de Deus. Ó Mãe do belo amor, amável Virgem Maria, ajudai-me a ter o amor a este Deus que tão ardentemente desejais ver amado. Amém. Peçamos, caros irmãos, esse desejo de intimidade com o Senhor e ter o nosso coração em Deus, assegurado, para que o demônio não venha a assaltá-lo. E eu convido você a rezar comigo por três vezes a ejaculatória, a dizer, ó belas chamas do coração ardente de Jesus, inflamai o meu coração. Diga com o Padre, ó belas chamas do coração ardente de Jesus, inflamai o meu coração. Ó belas chamas do coração ardente de Jesus, inflamai o meu coração. Ó belas chamas do coração ardente de Jesus, inflamai o meu coração. Amém. Peçamos, caros irmãos, a cada Eucaristia, seja sacramental, seja espiritual, que essas chamas ardentes do coração de Jesus sempre estejam a inflamar o nosso coração. e que estejamos sempre atentos a essa mesa para não perder a oportunidade de ter o nosso ouvido no coração de Jesus e não somente conduzir a nossa vida aos ritmos das batidas do seu coração, mas de ver na nossa carne as marcas também da Eucaristia, as marcas de Cristo em nós. Quero agradecer imensamente, hoje, desde já, a comunidade de Récele, por ter me dado essa oportunidade de todos os domingos estarem meditando com vocês esse texto Eis o coração que tanto amou os homens. Então, aqui, quero desde já estender a Deus a minha bênção por meio dos méritos do coração de Jesus. Quero dizer para vocês que o Padre tem um canal, as pessoas que desejarem fazer direção espiritual tem várias pregações que você pode se aprofundar para lá, se inscreva pe.fabio.galdino Esse vídeo vai estar gravado, você depois pode repetir se não entender o endereço pe.fabio.galdino Se inscreva lá no canal, tem várias pregações, inclusive a pregação que eu fiz na comunidade Récele por ocasião do Dia do Sagrado Coração de Jesus com o termo Coração de Jesus Cura as Nossas Aflições está lá, diretamente, somente a minha pregação tirei lá e coloquei neste canal que você pode participar, inclusive de até compartilhar com outras pessoas lá, eu faço orações de exorcismo, de libertação e de muitas bênçãos. Então participe, se inscreva lá neste canal, como também você sabe que o Padre, eu já vim falando que o Padre fez, inspirado pelo Espírito Santo, a Madre Kelly me ajudou também a divulgar um aplicativo chamado IFIAT, I-F-I-A-T. Esse aplicativo, ele tem a ideia de ser um sinal de direção espiritual do qual todos nós precisamos, seja na formação, aprofundando a nossa consciência sobre a doutrina da fé católica, seja na espiritualidade com os livros, as orações que ele lá dispõe, sem contar todo domingo tem a homilia, tem lá o Padre fazendo direção espiritual toda semana, e a gente vai, claro que investindo espiritualmente naquilo que podemos para viver essa intimidade com o coração de Jesus. Então, tem aí o canal do Padre, pe.fabio.galdini e tem o aplicativo na Play Store, próximo mês, acredito que ele já terá em iOS, por enquanto, só em Android e Fiat. E ali, você pode usufruir de tudo aquilo que existe lá naquele aplicativo para crescimento espiritual seu, com certeza. O Padre agora vai conceder a benção, eu nesses dias vou estar pedindo que as irmãs da comunidade divulguem um cartaz do qual o próximo mês eu estarei fazendo um curso de demonologia. Atenção, não é preciso medo, não é para isso, nem para formar exorcistas, nem demonólogos, a ideia do curso é criar consciência nos fiéis sobre a ação do mal e sobre os problemas psíquicos. E por isso que o Padre vai fazer um trido de formação, são três noites na verdade, depois os contatos você pode pegar porque esse cartaz depois com certeza chegará nas redes sociais do Instituto Réssede, pelo canal do Padre lá também você vai saber e a ideia é de criar essa consciência, o primeiro tema será o ritual de exorcismo, o segundo tema será a presença do demônio na Sagrada Escritura e depois como interpretar as ações do mal e os problemas psíquicos. A ideia é de criar unicamente consciência, é para isso, ou seja, para aprofundar dessa temática que precisamos também conversar para que depois as pessoas tenham aquelas devidas interpretações para levar um sacerdote ou uma clínica ou outras ciências como a psicologia e tantas outras ramificações para ajudar as pessoas. Então está aí este curso no próximo mês antes da festa de São Bento o Padre fará três noites de formação sobre essa temática. Então já dei todas essas informações, agradeço ao Instituto Réssede por ter me incluído na galeria dos irmãos e irmãs que meditaram este livro e eu aqui todo domingo com vocês e quero agora conceder de Deus a bênção sobre você e sua família. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você meu irmão e minha irmã a bênção de Deus que te liberte de todo o mal de toda a perturbação física e espiritual de toda a doença física e espiritual que o Senhor te conceda as graças e que a Eucaristia nos ajude atraídos pela presença do coração eucarístico de Jesus nos ajude nessa intimidade em que possamos ver em nós as marcas de Cristo e ver em nós os sinais da Eucaristia que a nossa vida no culto eucarístico se prolongue diante das pessoas que encontramos diante no nosso matrimônio no namoro nas nossas amizades que seja uma extensão neste coração que arde por nós e que inflame também o nosso para que possamos dar testemunho de Jesus. desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo coração de Jesus eu confio em vós e a todos muito obrigado. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto